Aqui é a situação do motor de partida, viu? Esse aqui já era, viu? Não compensa nem... Olha o tanto que comeu o induzido aqui, ó. Né? Comeu, comendo com força. Escovar, acabou total. Ainda é o... Ainda é o antigo ainda, ó. Que é na bobina. Aqui não compensa nem consertar esse, né? Colocar um arranque aqui do mais moderno, na Ducato. Tá aí. Não foi em segunda, mano. Ó, aí chegou o arranque pra nós estar na Ducato, ó. Arranquezão novo. Né? Vamos instalar lá agora. Logo a gente volta aí, ó. Ó, aqui na nossa Ducato 2.8, ó. Já foi feito bombe bico, né? Já tirei a falha do sensor de pressão do rei. Eu fiz o chicote, soldei aqui. Tivemos que colocar um arranque novo, né? Ela já tá funcionando. Também consegui tirar a falha ali, ó. Do sensor de pressão do turbo, né? Que era mau contato no conector. Ela ficou essa única falha aí, ó. Eletroventilador 1 do sistema. Tá vendo? Eletroventilador 1, né? Do sistema. E vocês virem no vídeo que eu não consegui acionar a primeira velocidade. Mas é porque tá faltando o relé aqui no lugar, ó. Aqui deveria ter o relé da primeira velocidade. Só em você tirar o relé, ela gera falha, tá? Aqui, ó. Eu consigo atuar o relé da segunda velocidade. Do primeiro ventilador, que é o do arrefecimento. Tá vendo? Eu vou atuar ele. Vocês vão ver que ele vai bater aqui, ó. Vou atuar via scanner, ó. Tá vendo, ó? Ó. Chega corrente lá no eletroventilador. Tá vendo, ó? A bateria tá fraca. Tá vendo? E o fio tá espetado aqui no ventilador. Mas não funciona no ventilador. Por quê? Porque o eletroventilador aí, esse tá pifado, né? Tá, ó. Ó. Acionado. Desacionado, né? Acionado. Desacionado, né? Então, pra apagar a falha, tem que botar o relé, né? E pra funcionar normalmente, pelo sensor de temperatura da água, tem que consertar esse eletroventilador, né? O que acontece? Os caras botaram um fio pra ligar lá pra dentro esse ventilador pequeno, que seria do ar-condicionado, né? É bem capaz desse carro andar aquecendo, né? Então, eu vou dar uma partida nela aqui pra ela pegar, pra vocês verem. E com essa falha aí, ela não apaga a luz da injeção, né? Vou ligar aqui o botão pra vocês verem que botaram, ó. Botaram esse botão, ó. Só que pra acionar o ventilador, que seria do ar-condicionado, né? Ó. Que aciona é esse, ó. O outro aqui tá com defeito, não aciona, né? Esse aí não é capaz de baixar a temperatura só ele, tá? Então, a bateria dela tá fraca, talvez eu não consiga funcionar ela, mas deixa eu ver pra vocês verem. Ó. Fraca de tudo, né? Bateria morta. Mas a gente já funcionou ela hoje aí, tá? Vamos deixar mais um pouquinho na carga. Logo, logo eu volto aí, mostrando pra vocês. Bateria morta. E aqui, se vai... Ó. Pra mostrar pra vocês, ela já tá funcionando. Tiramos o tanque, limpamos, né? Tinha gasolina no tanque. Ó. Infelizmente esperar um pouquinho da carga aí, tá? Pra gente dar uma partida nela aqui, tá bom? Logo a gente volta aí. Tá aí, galera. Funcionando, ó. Funcionamento bem direitinho. Dei uma ajeitadinha aqui, ó. Tamo montando as coisas que vem desmontada. Eu já falei com o cliente sobre essa falha do eletroventilador. Ele não me deu resposta, né? Então eu já tô montando aqui, né? Pra... Talvez ele levar o carro, tá? Ó, falha de eletroventilador. É só colocar o relézinho ali, apagar a falha. Mas não vai funcionar, que eu já mostrei pra vocês, né? Que tá com problema lá, ó. Tá vendo? A luz da injeção fica acesa, ó. Vou desligar aqui, ó. Ó. Esse carro aqui, quando não tem falha, a luz da injeção já apaga antes de funcionar, tá? Enfim, vou dar uma partida aqui, ó. Que botaram esse botão, ó. Pega de primeira, tá vendo? Desligar. O carro chegou sem funcionar, né? Ó. De primeira, arranquezão novo, né? Vamos aqui, ó. Pra falha de eletroventilador, vocês vão ver que eu não consigo apagar, ó. Tá vendo, ó. Ela apaga e volta, ó. Tá vendo, ó. Apaga, ó. Volta, tá vendo? E aí, ó. Eletroventilador 1, tá vendo? É só colocar o relézinho no lugar que ela fica apagada, tá? Eu vou colocar o relézinho aqui, ó. Só em você tirar o relé aqui, ó. Ela já terá falha. Não tem relé, esses relézinhos aqui, ó. Eu monta isso aqui. Ó. Só colocar a falha apaga. Mas como o eletroventilador tá com defeito lá, né? Não vai funcionar, tá, ó. Ó, agora vai apagar, ó. E não vai... Ó, já apagou, tá vendo, ó. E com a falha, ó. Nem passei o scanner, ó. Ó. Nem apaguei, ó. Vocês viram que já apagou? Ó. Luz da injeção, ó. Ó. Ligar a ignição, ó. Tá vendo? Ela já apaga antes de funcionar o carro. Tá vendo? Ó. Beleza, galera. Então, é isso aí. Nem vou andar com esse carro, não há necessidade, né? O mais interessante eu mostrei a vocês, tá funcionando. A gente vai colocar o restante. Botar as mangueiras de intercooler. Pro cara levar o carro, tá, ó. Tá acelerando bem. Ó. Piadinho de correr, né? Motorzinho aqui é atrevido, né? Vocês veem aí, judiado. Ó, o bicho funciona direito, hein? Ó. Atrevidinho, né? O sofim 8140 aí. Ó. É isso aí. Vamos lá. Ó. Tá aqui pronto, funcionando. Só aguardando o cliente pra levar o seu carro aí, gente. Tá? Cuida. Bota ela lá fora pra... Tá vindo buscar aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.